O Show Maravilha estreou no dia 6 de abril de 1987 e é considerado ainda hoje um dos melhores programas do SBT. Veja agora no LOATV. Olá, bem-vindo ao LOATV. Eu sou o Léo Cordeiro. O assunto de hoje é o Show Maravilha, um dos melhores programas do SBT e um dos melhores programas infantis que nós tivemos na década de 1980 e meados de 1990. O Show Maravilha concorriu com as outras apresentadoras louras, Xuxa e Angélica. Daquele reino em que imperavam as meninas de cabelo claro, Mara Maravilha era a única que tinha cabelo escuro e que estava a par das demais em termos de concorrência. Mara Maravilha estreou como apresentadora do SBT aos 19 anos, em 1987, mas ela já tinha feito outros programas em outra TV e também participado de outros quadros também no SBT. Mara tinha apresentado programas numa TV da Bahia, de onde o Espírito Santos a conheceu e a convidou para trabalhar com ele no SBT. Lá na Emissão de São Paulo, Mara foi jurada do programa Show de Calouros e também foi repórter do programa Viva Noite com o Gubu. A inspiração para o Show Maravilha veio a partir do programa da Xuxa, o Show da Xuxa, que saiu na Rede Globo no ano anterior, em 1986. Alguns meses depois, não chegou a dar um ano completo, o Show Maravilha estreou na tarde do SBT com um cenário bem peculiar. Era um dos cenários mais simples e também mais encantadores que existia daquela época. O fundo, basicamente uma parede azul com um único sol na parede, que tinha algumas nuvens que passavam em frente do sol também. O palco era um grande arco-íris e praticamente uma ilha, as crianças ficavam sobre o palco colorido, cercados por um trilho de trem por onde passava o trem em que Mara chegava e saía também do seu programa. Mara Maravilha nunca negou que teve uma grande influência da Xuxa, que a Xuxa sempre foi a sua musa inspiradora. No entanto, essa inspiração beirou o plágio, porque no programa da estreia, por exemplo, a sua roupa era muito parecida com a que a Xuxa usou na estreia do Show da Xuxa. Mudou basicamente a cor. O corte parecia um pouco diferente, mas era bem parecido. E o cabelo da Mara também era muito parecido com a que a Xuxa utilizava, aquele rabinho preso no alto da cabeça. Aliás, o corte de cabelo da Mara naquela época eu achava muito melhor do que ela adotou depois, com aquela franja de cabelo longo, reto, sem corte nenhum. Alguns detalhes foram sendo colocados gradativamente no cenário. Por exemplo, o balão em que o Xuxa crível ficava, depois um carrossel em forma de cogumelo e também outros brinquedos que foram inseridos na plateia, para que as crianças se divertissem enquanto participavam do programa. E mesmo o cenário sendo tanto apertado, Mara sempre recebia convidados, como, por exemplo, o grupo Dominó. E ela contava com alguns assistentes de palco. No começo do programa, ela tinha como assistentes as borboletas e as gatinhas. Eram meninas, que usavam asas de borboleta e orelhas de gato, com uma cauda também um pouco estranha, e um vestido que lembrava muito daqueles de bailarina. Ela ainda contava com o auxílio do Paulinho, que era o maquinista do trem, do palhaço Tiragosto, e do Banana. E quanto ao Banana, tem uma história curiosa. Eu achava um personagem meio bizarro, e mesmo ouvindo o nome do Banana, eu tinha uma dúvida se era realmente uma banana ou uma espelha de milho, porque era o que mais se assemelhava para mim. Depois entrou também o Chocrével, um boneco com queimara contra a cenária. Em 1990, o cenário passou por algumas modificações. O programa passou por algumas modificações. Por exemplo, saiu do cenário o trem em que ela costumava chegar. A Estação Maravilha virou apenas uma porta por onde ela entrava e saía. E com a saída do trem do cenário, o maquinista Paulinho passou a integrar o grupo dos Marotos. Apareceram também as Maravilhas. E Mara tinha até um corpo de balé que ficava lá no cantinho do palco dançando durante a apresentação do programa. A plateia era formada por crianças, filhas dos funcionários do SBT, e também de artistas, alguns convidados. Participaram, inclusive, as filhas do Silvio Santos. E Mara Maravilha chegou a dizer, bem mais recente agora, para o Silvio Santos, que ela foi a primeira a colocar o microfone nas mãos de Patrícia Abravanel. Nesse período em que ela esteve à frente do Chão Maravilha, ela gravou sete LPs. O primeiro e o segundo são os que têm as características bem infantis. O primeiro, as fotos foram feitas durante as gravações do Chão Maravilha. Todas as músicas são infantis e é um dos melhores desse período do Chão Maravilha. O segundo tem uma capa muito colorida, muito atrativa, por sinal, e também todas as músicas são infantis, mas já tem uma música romântica, a música Olha Pra Mim, que é a última do LP. A partir do terceiro disco, Mara começou a interpretar canções mais românticas. E tem poucas músicas infantis, na verdade, tem uma ou duas só infantil nesse LP. Todas as outras são românticas. Teve o grande single, a grande música dela, que foi Liga Pra Mim. E a primeira canção, que foi escrita por Baby Consuelo, Planeta Azul, já foi regravada por Xuxa para um especial de Natal. O quarto LP, Deixa a Fida Rolar, já é mais balanceado, embora a capa tenha uma sensualidade quase explícita, tem bastante músicas infantis e é um dos melhores, que eu gosto bastante de ouvir. O quinto LP, apesar de ter algumas músicas românticas, ele fez muito sucesso com as músicas infantis, O carro-chefe era a canção Puro Mim, que deu o nome, o álbum. Aliás, a capa do álbum foi feita a partir da gravação do clipe dessa música. Essa música foi gravada também por Eliana. E tem também nesse álbum a música que ela gravou, que seria da abertura da novela Salomé, na Rede Globo. A música que acabou sendo descartada, ou melhor, a gravação da marca acabou sendo descartada, pelo contrato que ela tinha com o SBT. Mas a canção entrou no álbum, Sombras em Nosso Olhar. O sexto álbum é o único que leva o nome do programa, Show Maravilha, e curiosamente foi o menos vendido. Teve uma venda muito inferior a todos os outros álbuns e não é um álbum de inéditas. É uma compilação de várias canções, da própria Maravilha, também do trio Maravilha, ou das Meninas Maravilhas, dos Marotos, aliás, a única canção que os Marotos gravaram está nesse álbum, e dos artistas que a Mara lançou no Show Maravilha. E o último álbum, O Importante é Ser Feliz, que tinha como carro-chefe a música Jesus Cristo, de Roberto Carlos, foi o mais vendido. Foi o que chegou a um milhão de cópias. Ainda é, em sua carreira, o álbum mais vendido. Em 1993, com a entrada de Angélica no SBT, começaram os problemas da Mara na emissora. Surgiram vários boatos entre as duas apresentadoras, inclusive de que Mara tinha feito uma cumba pra Angélica. E Angélica disse que quando ela entrou no SBT, as duas nunca mais se encontraram. Antes disso, ambas tinham se apresentado uma no programa da outra. A Mara já tinha ido na Rede Manchete, se apresentava no Clube da Criança, também no Milkshake, onde a Angélica trabalhava. E a Angélica também já tinha ido no Show Maravilha. Depois disso, as duas não se encontravam mais. E tinha também a história de que o diretor da época, o Rick Mideiros, não gostava muito da Mara Maravilha e começou a provocá-la, começou a gerar algumas situações que desagradaram a apresentadora. Mara Maravilha já tinha a fama de ser uma pessoa muito difícil de trabalhar, muito exigente. Isso foi revelado numa entrevista com os Marotos, anos depois. E ela também era muito emocional, muito emotiva. Depois ela disse em uma entrevista que também, pelo fato de ser muito jovem, ela fez algumas coisas que hoje faria diferente. Que o grande erro dela foi ter saído da emissora. Mas a sua saída se deu a partir desse diretor que não queria que ela continuasse no programa de auditório. Para a renovação do seu contrato, ela deveria abrir mão do cenário, consequentemente da pateia, iria perder os assentos de palco, e faria matérias em ruas, em shoppings, e obviamente ela não aceitou, porque seria um retrocesso em sua carreira. O Show Maravilha chegou ao fim, no dia 16 de fevereiro de 1994. A partir de então, Mara foi para a Argentina, fez um programa similar ao Show Maravilha, onde ficou por dois anos. Depois, com o retorno do Brasil, ela passou a gravar discos gospel, se tornou evangélica, casou com o Paulinho, viveu durante alguns anos juntos, o resto da história nós já conhecemos. Como no SBT tudo muda o tempo todo, o Show Maravilha mudou de horário várias vezes. Ainda assim, é lembrado ainda hoje como um dos melhores programas da emissora, e um dos programas infantis da época, era o segundo mais assistido, perdi apenas para Xuxa. Eu fico por aqui, espero que você tenha gostado desse vídeo, também se inscreva no meu canal, curta, deixa o joinha, isso me ajuda bastante. Nos vemos no próximo vídeo, um grande beijo, tchau! 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 Tchau!